Eu sou fundadora da Timbra, que é a Academia de Teatro de Braga. Eu sou mestre em Educação para a Saúde através da arte. A academia foca-se fundamentalmente nas linguagens artísticas vocacionadas para o palco ou de rua. A arte na vida das crianças foi sempre a minha grande luta. Foi sempre por isso que eu lutei e que eu ainda hoje luto. E a minha grande preocupação é transformar a hora de enriquecimento particular numa hora aberta à sociedade para levar a arte para a escola. E por isso trabalhamos com os artistas locais, trabalhamos com os agentes socioculturais e sociodesportivos locais de modo a levar a sociedade para dentro da escola durante uma hora. Não só devido ao crescimento, mas devido também à apetência dos atores e ao projeto, ao caminho que temos vindo a construir dentro da academia, nós fomos evidenciando uma grande apetência para trabalhar com questões humanitárias, com questões sociais e usar a arte e o teatro para ajudar a minimizar, a sensibilizar as comunidades e a trabalhar mesmo a partir desta ferramenta, que é uma ferramenta de vida, o teatro enquanto ferramenta de vida. Esta filosofia de vida da academia, integrando estas políticas, fez com que as comunidades sociais se aproximassem de nós. Há muitos anos que vivem duas comunidades, a comunidade de surdos e a comunidade de ouvintes. E estas duas comunidades não se interligam dentro da escola. E, portanto, a determinado momento eu achei que poderíamos desafiar a escola a aceitar-nos a nós como mediadores da integração destas duas comunidades. Então, apresentámos um projeto à Gulbenkian e a Gulbenkian aceitou o nosso desafio. Desde 2001 que montámos oficinas de teatro dentro da escola. E frequentam estas oficinas alunos surdos e ouvintes e montámos uma oficina de língua gestual para surdos e ouvintes. Então, a comunidade de ouvintes passou a interessar-se pela linguagem gestual e querer aprender para comunicar melhor com os surdos. Depois, quando começámos a ir às turmas a falar do projeto às turmas, os meninos começaram a inscrever-se e, de certeza, que vamos conseguir montar um grande espetáculo com estes meninos. Legenda Adriana Zanotto